e olha ele voltou do dark side 1 para mim entrar vem aqui neném vem e aí e aí e aí e aí Lembra, galera, do Tormentador? Parece com o aprisionador do DarkSide1, bossa nenhuma, tudo a mesma coisa, muito daora, gostei desse boss, nem sei qual que é, mas muito facinha esse e esse foi o próximo, se podemos dizer de boss, mas é pela ordem, até o próximo, fui.